A ministra Simone Tebbit exaltou uma bomba no colo de milhares de pessoas que dependem do INSS. Fica de olho porque muitas, muitas pessoas que recebem benefícios do INSS podem ter aí cancelado. Você pode parar de receber o seu salário do INSS. Do que eu estou falando? Quem são essas pessoas? Quem precisa ficar esperto? Quem pode ficar tranquilo? Vem comigo na notícia que eu vou trazer todas as informações para você. A Simone Tebbit, para quem não sabe, é a ministra do Planejamento e Orçamento. E ela, de acordo com a notícia aqui, tem dado o seu melhor para o Brasil fechar o ano no verde. Assim como a DAD, eles defendem a revisão dos gastos, incluindo para aquelas pessoas que recebem o INSS. Então, gente, revisão dos gastos, o governo não revisa os seus próprios gastos, né? Mas revisa os gastos que eles têm com o povo. Lembrando que a aposentadoria não é gasto. A aposentadoria é o valor que foi pago por essas pessoas ao longo da sua vida produtiva. Mas, nesse caso específico, o Ministério do Planejamento e Orçamento está de olho aí em reduzir o gasto do governo para aquelas pessoas, com aquelas pessoas que recebem o BPC. Em 2023, essa bola já estava sendo cantada pela própria Simone Tebbit, quando, em agosto, ela divulgou que o Tribunal de Contas da União identificou fraudes em ao menos 10% dos benefícios concedidos pelo INSS. E, no caso, se isso fosse comprovado, o corte desses pagamentos poderia economizar 10 a 20 bilhões de reais aos cofres públicos. Lembrando aqui, gente, que essa revisão é uma revisão para aquelas pessoas que recebem de forma indevida o seu BPC ou, então, até fazem juros, realmente necessitam do BPC, mas por causa de falta de atenção, como eu sempre falo aqui com relação ao Bolsa Família, aos benefícios sociais, tem muitas pessoas que têm os seus benefícios cancelados porque não presta atenção nos requisitos e acaba perdendo o benefício por coisa boba, sendo que tem direito de receber. Mas vem comigo que eu vou trazer ainda os detalhes. O que acontece? Por conta dessas possíveis fraudes, o governo está implementando uma rigorosa variação dos benefícios concedidos pelo INSS para identificar e eliminar fraudes e irregularidades. O que eu falei sobre pessoas que perdem o seu benefício de forma inocente? Porque, para o governo, para o sistema, aquela pessoa que não atualiza, por exemplo, o seu cadastro único há muito tempo, ou que mudou e não atualizou o seu endereço, etc., isso no sistema pode soar com uma irregularidade. Se você não andar em dia com os requisitos, se você não andar em dia com aquilo que pede, com as exigências do BPC, do INSS, você pode perder o seu benefício justamente, simplesmente, por não observar as exigências. Mas é claro que existem também várias e várias pessoas que fazem os gatos aí, que dão aí, fazem uma forma de pular o sistema e receber os seus benefícios de forma indevida. E, nesse caso, o governo está certo mesmo em cortar esses benefícios. A ideia da Simone deve-se passar um pente fino nos benefícios pagos pelo INSS, como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é pago para idosos com mais de 65 anos. Caso estejam irregulares, eles podem acabar dando adeus aí ao salário que eles recebem mensalmente. É o seguinte, é uma questão que vamos ter que enfrentar em breve. O INSS deu um salto significativo de beneficiários do BPC, muito acima da média, não sei determinado em que ano que foi, se foi 2021 ou 2022. E aí, o que acontece? O que o governo hoje fala, e que falaram muito no ano passado com relação ao Bolsa Família, é que no período eleitoral de 2022, na época que Jair Bolsonaro era presidente, eles desconfiam que na época do período eleitoral, muitas pessoas afrouxaram-se as regras e concederam benefícios irregulares para conseguir voto na campanha. Essa é a justificativa, esse é o sinal de alerta que o governo atual acendeu. E aí, eles estão aí verificando se de fato existem pessoas que foram beneficiadas de forma injusta, irregular, ou que estão recebendo aí o benefício com base na falcatrua. E é por isso que vão fazer esse pente fino para detectar essas pessoas e esses valores. O Tribunal de Contas disse que 1 trilhão de benefícios pode ter algo em torno de 10% de erros ou fraudes, que aí em cima de 1 trilhão dá até 10 e 20 bilhões de reais. É um dinheiro muito alto para economizar. É uma economia bastante relevante que pode estar sendo gasto apenas pagando o benefício para quem não merece, para quem não deve receber o benefício. Sempre quando a gente fala de notícias de pente fino aqui no nosso canal, muitas pessoas ficam apavoradas. Mas o pente fino precisa acontecer. O intuito dele é tirar as irregularidades. A única coisa que eu falo é fique esperto, porque talvez você esteja irregular por besteira sua. E o caso mais comum é falta de atualização do caso aí do cadastro único, do CAD único. Sempre atualize o seu cadastro único de no máximo em dois em dois anos para você não cair indevidamente e injustamente nos pente finos, tá bom? Para quem não sabe, o BBC é um auxílio pago aos idosos de baixa renda e nada tem a ver com aposentadoria. O valor recebido é de um salário mínimo. No entanto, aqueles que estão com situação regular, como eu disse, não precisarão se preocupar. O governo garante que ações são necessárias para assegurar a sustentabilidade do sistema previdenciário e a justiça da distribuição dos benefícios. Portanto, é importante destacar a necessidade de manter seus dados sempre atualizados em caso de mudança de endereço, e-mail, número de telefone, alteração de nome ou atividade do segurado. Dessa forma, o segurado garante que não haja inconsistências na concessão dos benefícios, evitando atrasos ou até mesmo o cancelamento dos seus benefícios, o governo anota aqui e está dizendo aquilo que eu acabei de dizer para vocês com relação ao cadastro único. Sobre algumas outras mudanças no INSS, vale destacar que o combate às fraudes do INSS não é o único problema que o governo tem tentado resolver com relação às aposentadorias e pensões. Com uma fila de espera que atualmente beira aí um número de 2 milhões de pessoas, é uma prioridade do governo, apesar de que não tem conseguido reduzir as filas do INSS, que é uma vergonha. Entra ano e sai ano, a gente sempre vê pessoas aí esperando por atendimento, esperando para aposentar, esperando para conseguir um auxílio temporário. A pessoa, no caso, volta a trabalhar e não recebeu, sequer conseguiu fazer uma perícia para mostrar, para provar que ele precisava de um auxílio. Então, assim, é algo que é vergonhoso. O governo gasta muito dinheiro. O INSS já tem muitos funcionários. O que acontece é que precisa, de fato, haver uma reforma geral no INSS para que aposentados e pensionistas, e os futuros aposentados e pensionistas, tenham dignidade. Afinal, como eu sempre falo, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é do povo. Porque é a gente que paga imposto e a gente que paga INSS grandes porcentagens do nosso salário a vida inteira, para quando chegar a época de aposentar e usufruir desses benefícios, a gente viver nessa humilhação que o governo brasileiro nos passa todos os dias, todos os anos, entra o governo e sai o governo. Ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Manda aqui nos comentários que eu gravo novos vídeos. Se chegou a clicar aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like nesse vídeo para a gente continuar crescendo e trazendo muitas notícias para vocês. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho